A Justiça do Paraguai deve julgar amanhã, de manhã, um novo pedido de prisão domiciliar para Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Roberto Assis Moreira. Os advogados de Ronaldinho Gaúcho mudaram de estratégia. Primeiro, querem tirá-lo da prisão, para só então pedir a liberdade. Segundo a jornalista paraguaia Merchurras, que conseguiu algumas fotos do jogador na cadeia, Ronaldinho está tranquilo. Se o pedido de prisão domiciliar for aceito, Ronaldinho ficará em uma casa, aqui em Assunção. O Ministério Público paraguaio diz que não se opõe, desde que sejam tomados cuidados, para evitar que o craque deixe o país, até explicar a relação com a empresária Dália Lopes. O craque veio ao Paraguai participar de um evento beneficente de uma ONG da empresária, que o recebeu no aeroporto. Hoje, o presidente do Paraguai, Mário Benítez, caçou o alvará de funcionamento da entidade por suspeitas de crimes financeiros. Os advogados de Dália revelaram que os passaportes adulterados serviriam para montar uma empresa no Paraguai, mas dizem que ela não sabia que os documentos eram falsos. Estava interessado em realizar negócios no Paraguai, negócios comerciais, diria. Para o Ministério Público paraguaio, Dália pode ser o elo entre Ronaldinho e possíveis crimes financeiros. Ela está foragida. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, entrou em contato com as autoridades paraguaias para acompanhar o caso, mas destacou que as decisões da Justiça do país vizinho são soberanas. Foi detido agora há pouco um funcionário do Departamento de Imigração do Paraguai. Ele trabalha no aeroporto e teria participado da falsificação do passaporte. O funcionário teria feito vista grossa na entrada do empresário que negociou os passaportes falsos. E a Secretaria Nacional Anticorrupção do Paraguai também vai investigar o caso. O pedido foi feito pelo ministro do Interior, equivalente ao ministro da Justiça aqui no Brasil. No r7.com você encontra uma galeria de fotos com outras polêmicas envolvendo Ronaldinho Gaúcho.